Para fechar a fala ou as falas dos movimentos sociais, vamos ouvir Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Wagner Freitas, da CUT. Central Única dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Central Única dos Trabalhadores, Valeu, gente. Boa tarde, companheirada. Boa tarde, presidenta. Boa tarde aos ministros, às ministras. Boa tarde a todo o povo lutador que está presente aqui e que está nos ouvindo pela transmissão direta. Eu gostaria de começar dizendo, dando um recado para os golpistas. Nós somos construtores da democracia. A democracia é um valor universal. E para os trabalhadores, muitos de nós morreram defendendo a democracia. Enfrentando a ditadura. Construindo um outro país. O que se vende hoje no Brasil é a intolerância. É o preconceito. Preconceito de classe contra nós. Quero dizer em alto bom tom que somos defensores da unidade nacional na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrecheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Seremos, presidenta Dilma, qualquer tentativa de atentado à democracia, à senhora ou ao presidente Lula, nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Seremos um em milhões, porque não vai ter golpe. Não, vai ter golpe. Não, vai ter golpe. Não, vai ter golpe. Esse processo que nós estamos vivendo no Brasil da intolerância, sociedade brasileira, é que está permitindo, por exemplo, que você tenha um retrocesso total no comportamento. Hoje, existe um deputado que diz que mulher tem que ser estuprada, mas algumas nem merecem isso. Outros, outros dissem. Isso. Outros. Isso. Isso. Outros, outros, presidenta, vêm com a proposta de, em vez de colocar as nossas crianças na escola, quer colocar as nossas crianças na cadeia. É uma linha de retrocesso absoluto, aonde a democracia é duramente combatida. Então, presidente, nós disputamos uma eleição no segundo turno, onde elegemos a senhora com determinado mandato. Houve um debate grande no segundo turno, se nós teríamos uma agenda do desenvolvimento, uma agenda para todo o povo brasileiro, ou uma agenda do retrocesso, que era uma agenda apenas da burguesia. Nós derrotamos essa proposta quando elegemos Dilma e derrotamos Oécio. Portanto, presidenta, a senhora tem todo o direito e está cacifada e absolutamente sustentada para governar com aquela proposta que nós elegemos lá quando nós ganhamos as eleições. A senhora pode assim fazê-lo. E nós temos certeza das pressões que a senhora sofre num governo de coalizão e numa sociedade complicada como a brasileira. Agora, presidenta, o que nós precisamos mesmo são reformas populares, reformas para o povo, com o povo e do povo. Quero dizer que a agenda do Brasil, presidenta, não é a agenda que foi apresentada agora, a agenda do retrocesso e que propõe uma série de medidas que tira direito do povo brasileiro. A agenda para o Brasil é uma agenda que faz uma política econômica progressiva, que gera emprego e renda, que diminui o juro, diminui a taxa de juro, oferta crédito para o desenvolvimento, fortalece o mercado interno, constrói a possibilidade de nós passarmos pela crise com as nossas políticas e as nossas práticas, não práticas econômicas trazidas do FMI. Nós queremos fazer o ajuste, sim. O Brasil precisa de ajuste. Para isso tem que ter uma reforma tributária que tribute os ricos e não os pobres. O Brasil precisa de ajuste. Tem que fazer uma reforma para fazer uma tributação das grandes fortunas. Fazer uma tributação e impedir a remessa de lucro para o capital internacional e fortalecer o mercado interno. As reformas que nós queremos, presidenta, são reformas para o povo. O mercado nunca deu e nunca dará sustentação ao seu governo. Quem está aqui sustenta o seu governo e é para esses que a senhora tem que governar. E nós precisamos, presidenta, andar. Nós precisamos, presidenta, urgentemente dizer que a nossa pauta, a pauta dos trabalhadores, a pauta dos trabalhadores precisa andar de forma mais consistente nas negociações. Nós precisamos que a nossa agenda, e começa-se aqui uma agenda de diálogo com o movimento sindical, se consolide, por exemplo, presidenta da companheira Dilma, no dia 2 a senhora está chamando um fórum de discussão de previdência, salário e todas as questões que envolvem o trabalhador brasileiro. Então, é aí que nós temos que discutir as questões, democraticamente, tripartite, entre os trabalhadores, os empresários e o governo. Não é, sinceramente, na pauta do Renan. Essa pauta é dele e não interessa para a classe trabalhadora. Nós queremos que esses temas, por exemplo, referente à previdência, referente aos direitos trabalhistas, referente a toda proposta, seja discutida na mesa de diálogo. Nos dias 2, as centrais sindicais estarão todas elas lá representadas para discutir isso. E, aliás, eu quero dizer que essa minha fala é uma fala representando todas as centrais sindicais brasileiras. Eu queria cumprimentar meu companheiro Neto, presidente da CSB. Eu queria uma salva de palmas. Eu queria cumprimentar meu companheiro Adilson, da CTB. Cumprimentar meu companheiro Juruna Serginho, da Força Sindical, que está aqui defendendo esse projeto, com muita galhadia. E queria cumprimentar o meu companheiro Calixto, nosso decano da União, que é um importante sindicalista brasileiro. Esse povo que está aqui tem condição de enfrentar os coxinhas na rua. Esse povo que está aqui tem condição de fazer a mudança e a transformação no Brasil. Ainda precisamos de gasolina, presidente. Nós precisamos, por exemplo, que em relação ao abono salarial, que seja revogada a discussão do abono salarial e que ele volte a ser pago para todos os trabalhadores e trabalhadoras, fundamentalmente do Norte e Nordeste, que é a grande massa que votou e elegeu este governo. É importantíssimo para isso. E que a política econômica seja uma política econômica que gere emprego e renda. Nós não podemos permitir o aumento do desemprego. Quando tem aumento do desemprego, diretamente o trabalhador e a trabalhadora brasileira é que é prejudicado. A nossa disposição do enfrentamento contra os coxinhas é muito grande. Nossa postura de não permitir o golpe é muito grande. Agora nós também queremos que o nosso governo, porque é o nosso governo que nós elegemos, governe com a presidenta Dilma, com a pauta que nós ganhamos na eleição passada, que é a pauta do desenvolvimento sustentável, com crescimento, geração de emprego e renda, e não com recessão, e não com políticas que retiram os direitos da classe trabalhadora. Todos juntos para um Brasil melhor, com Dilma e contra o golpe.